Meu namorado foi diagnosticado com transtorno da personalidade narcisista. O que devo fazer? Essa é uma pergunta que eu recebi lá no Instagram e eu respondi alguns comentários para a pessoa que me perguntou, mas acho importante compartilhar com vocês a minha visão, porque eu sei que tem muita gente que tem interesse por esse tema. E aí, gente? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Leonardo Guimarães, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre psicologia, sobre saúde mental e compartilho algumas noções importantes do meu trabalho. Eu também tenho um projeto do podcast Interfaces, onde eu realizo lives quinzenalmente, interagindo com profissionais de outras áreas da saúde, com colegas da psicologia, com nutricionistas, fisioterapeutas e diferentes áreas da saúde. Eu vou deixar o link para o projeto aqui do podcast também, para vocês acompanharem caso tenham interesse por esse formato mais espontâneo, de trocas, onde a gente consegue debater temas que eu não abordaria aqui no meu canal por não ter conhecimento, mas lá eu consigo abordar com o auxílio de profissionais devidamente habilitados, certo? Mas então, gente, essa pergunta é muito comum, muito frequente, em diferentes formas, mas eu entendo que o objetivo principal da pessoa que me perguntou é muito semelhante ao que algumas pessoas buscam em alguns comentários de vídeos sobre esse tema aqui no meu canal. Basicamente, se cria um estigma, se cria um rótulo de que a pessoa com o diagnóstico, ela necessariamente é uma pessoa tóxica, e que a companhia agradável necessariamente não tem nenhum transtorno psiquiátrico. E isso é uma forma de preconceito, é uma forma de discriminação mesmo que a gente tem que combater, na verdade. E é totalmente compreensível que a pessoa tenha um relacionamento que ela considera abusivo, fique traumatizada com esse relacionamento e busque se proteger para não sofrer algo semelhante nos próximos relacionamentos. E também é totalmente compreensível a gente lembrar que algumas características de alguns transtornos psiquiátricos de fato alteram o humor e o comportamento da pessoa. E por alterar o humor e por alterar o comportamento, a pessoa de fato vai se tornar uma companhia com algumas limitações, com algumas condições específicas, certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é, não é porque a pessoa recebeu um diagnóstico que ela não vai estar em tratamento. Não é porque a pessoa recebeu um diagnóstico que ela necessariamente não vai ter condições de conduzir aquele diagnóstico. Não é porque a pessoa recebeu um diagnóstico que eu não vou saber me relacionar com ela de uma forma tranquila. Eu não sou obrigado a me relacionar com ela. Dentro dos limites legais, ninguém é obrigado a nada. Eu sempre digo isso aqui nos meus vídeos. Mas se, apesar de ter um diagnóstico, a pessoa é uma companhia agradável para mim e eu tenho disponibilidade de me relacionar com ela, não tem absolutamente nenhum fator limitante nesse sentido. Mais importante do que eu me perguntar se a pessoa com quem eu me relaciono tem ou não um diagnóstico, é eu me perguntar quais características eu busco em um relacionamento. De que forma essa pessoa me trata? Eu me sinto respeitado nessa relação? Respeitado, respeitada, enfim. Eu me sinto acolhido nesse relacionamento? Esse relacionamento me satisfaz? Esse relacionamento é um relacionamento onde eu me sinto espontâneo, onde eu me sinto livre para me expressar? É um relacionamento que faz sentido para mim? Se a resposta for sim, não faz diferença nenhuma se a pessoa tem ou não um diagnóstico. Desde que, apesar de ter o diagnóstico, a pessoa tenha comportamentos congruentes com aquilo que eu busco em uma relação. Se por acaso a pessoa não age de uma forma que eu concordo, se por acaso a pessoa não respeita alguns limites que eu estabeleço, se por acaso a pessoa não respeita a minha opinião, se por acaso o relacionamento exige de mim coisas que eu não estou disposto a oferecer, ou não é compatível com a minha visão de mundo, não é compatível com os meus valores, não é compatível com os princípios que eu tenho, eu não sou obrigado a estar nesse relacionamento, mas isso não precisa, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o fato da pessoa ter ou não um diagnóstico. Mais uma vez, eu entendo o estigma, eu entendo que se tenha essa resistência, e acho muito importante, uma vez que a pessoa percebe que o parceiro, a parceira tem um diagnóstico, que a pessoa busque sim informações, eventualmente que a pessoa inicie um tratamento ou um acompanhamento com um profissional para aprender a conduzir algumas situações, para colocar limites de uma forma saudável, e que a pessoa esteja sempre atenta, que a pessoa não aceite situações de abuso, de violência, de relacionamento tóxico, de relacionamento que não respeita seus limites e as suas opiniões, mas que a pessoa não alimente também essa discriminação, porque as pessoas que sofrem com transtornos psiquiátricos já foram excluídas da sociedade ao longo de toda a história. Agora, onde a gente tem toda uma abertura para isso, onde a gente consegue falar abertamente, a gente continuar pura escolha própria, fortalecendo esses estigmas, eu acho que não faz sentido nenhum. Se você tem uma opinião diferente, por favor, compartilhe comigo aqui nos comentários, eu estou super disponível para aprender com vocês, para trocar experiências e para ouvir vocês também, até para eu produzir novos conteúdos abordando o tema. Certo, gente? Obrigado pela atenção, então, até o próximo vídeo, e lembrando, vou deixar o link do podcast Interfaces aqui na descrição, e quem não conhece ainda, por favor, é só clicar nesse link e se inscrever lá no canal. Valeu! E aí